A importância de comer sempre na mesma janela alimentar, mantendo os mesmos horários, inclusive, no final de semana. Tu e Roberto estão mudando minha vida. Abraço. Abraço, Léo. Bom, a importância é a mesma de você dormir sempre na mesma hora. Léo, pensa que se você dorme todo dia às 11 da noite, tá? Aí você tem um trabalho que você vai ter que dormir duas da manhã. Você não vai se sentir bem. Agora imagina que você vai pegar um avião às três da manhã. Então você vai tentar dormir às seis da tarde. Você vai conseguir. A alimentação, ela funciona sob o mesmo princípio, né? Estou falando isso para simplificar para você. Existem razões bioquímicas, fisiológicas que vão mexer com isso. Mas o mais importante é o fator hábito, tá? O fator hábito, ele é muito importante naquilo que é a tua rotina de alimentação. Por quê? Ele determina o seu comportamento. Então, você tem hora de comer, hora para sentir fome, hora para tratar a sua fome.